Quero você aqui, fica só para mim, agora é minha vez, essa é minha data, meu mês Hoje é o meu dia, agora é o meu momento, a hora é esta Chegou o meu tempo, vamos comemorar Aniversário, 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 aniversário Quero você aqui, fica só pra mim Agora é minha vez, esse é meu mês Hoje é meu tempo, agora é minha hora Chegou meu momento, vamos comemorar a festa agora Aniversário, aniversário, aniversário 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 Quero você aqui, fica para mim, agora é minha vez Este é meu mês, hoje é meu dia, agora é meu momento Hoje é minha alegria, vamos comemorar todo o tempo Aniversário, aniversário, aniversário Aniversário, aniversário, aniversário Aniversário, 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 aniversário Valeu.